XX, XXX, 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 XXX KM, é o brabo da putaria XXX, XXX é natal XXX, XXX é ano novo XXX, XXX é natal XXX é ano novo Dia XXV, tó senta no palco O dia XXX, você senta de novo Dia XXX, tó senta no palco O dia XXX, você senta de novo Quanto dessa malavês, afeta? Olha sem ninguém o bravo, olha todo Tá chegando o pino, ela já sente o gosto do pino na boca Intenção maliciosa que passa na mente das mina cachorra E pra essas putas gostosa aqui eu vou mandar o papo Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Meia noite, ano novo, só foda, só prestar na família O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca 25 é Natal, 31 é Ano Novo Dia 25, tô sentando o pau Dia 31, você senta de novo Tá com a cocina, cocina a garota, trabalha com a cocina do pau Tá com a cocina, cocina a garota, trabalha com a cocina do pau Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Ela comendo um baião de dois e eu comendo uma baiana de quatro Meia noite, ano novo, só foda, só prestar na família O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca O pai procurando a filha e ela no beco, senta-se na minha beca Oh, what is this thing?